Com Jesus e com Maria Somos candeias a iluminar o mundo Jesus Cristo nos guia Vem iluminar a nossa mão Maria Bendito seja o nosso Deus da luz Vem nos reunir para celebrar Bendito seja a Mãe das Candeias Vem alunquear o nosso Pandear Com Jesus e com Maria Somos candeias a iluminar o mundo Jesus Cristo nos guia Vem iluminar a nossa mão Maria Seja bem-vindo a festa da luz Vem com Jesus e com Maria Se salva a terra e luz do mundo O amor de Cristo testemunhar Com Jesus e com Maria Somos candeias a iluminar o mundo Jesus Cristo nos guia Vem iluminar a nossa mão Maria Vamos, Romeiros, em procissão Acender a luz no nosso coração Com Jesus e com Jesus e com Maria Vem iluminar o mundo São Francisco e com Maria Vem iluminar o mundo Vem iluminar a nossa mão Maria Vem iluminar a nossa mão Maria Agradecemos o nosso bendito, a Jesus Cristo, nosso Salvador. E a meu Padre, e o César Romão, e a Mãe das Candeias, nossa louvação. Com Jesus e com Maria, somos Candeias a iluminar o mundo. Com Jesus e com Maria, somos Candeias a iluminar o mundo. Com Jesus e com Maria, somos Candeias a iluminar o mundo.